Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, mano, olha só esse joguinho lindo que eu tô jogando aqui. Cod 4 remasterizado. Quem diria, hein? Quem diria os caras iam colocar esse jogo de graça. Nossa, na moral. Essa Digo é muito foda, véi. Nossa, meus botões tá tudo bizarro aqui, véi. Calma aí. Rapazinho! Então, gente. Eu fiquei de trazer um vídeo desse jogo aqui. Enrolei pra caramba. Enrolei demais, mas finalmente eu trouxe. E, cara, o que acontece? Eu vou estar voltando com o Cod aqui no canal. Dei uma abandonada aí de muitos dias. Muitos, muitos dias mesmo. Rapaz, aqui é anti-stan, rapaz. Eu fiquei mais ou menos um mês sem jogar Cod. Cara, eu perdi a vontade completamente, véi. Na moral. Porque a franquia não tá indo pra um rumo legal, saca? Meio complicado. Mas eu vou tentar jogar outros Cods, né? Esse Cod aqui, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse Cod, eu posso trazer umas gameplays mais fodinhas. Eu gosto muito desse jogo. Eu joguei muito esse jogo aqui quando lançou. Mas também foi outro jogo que os caras cagaram e acabou que eu dei uma abandonada, saca? Mas agora que vai ter muita gente jogando, que saiu de graça aí na PS Plus, capaz que fica um pouco melhor. Nossa, véi. Eu tô muito ruim. Eu tô extremamente ruim. Olha meus quids, ó. Não acerto mais. Rapazinho! Não venha com isso! Cara, na moral, esse jogo pra jogar de sniper é um dos mais gostosinhos que tem, véi. Sério mesmo. É muito bom. Tá real, mano. Oxi! Nossa, eu tô errando um cara parado, véi. Ô, ô, ô. Foi mal. Cara, eu vou tentar jogar esses jogos assim que eu me divirto mais, porque vai dar mais certo, vai sair uns videozinhos mais maneiros. Tentar pegar umas jogadinhas legalzinhas também. Tem um cagão aqui. Cadê o cara? Nossa, eu não acredito. Nossa, eu não acredito que eu vou morrer pra esse cara. Toma! Beleza, vamos... Nossa, minha técnica tá toda cagada aqui, véi. Tá tudo errado. Jogando tudo bizarro por causa do Apex. Não tô acertando os tiros nenhum. Passou um cara... Toma, seu bostinha! Aí, ó, agora sim. Acho que eu tô... Tô voltando a pegar as manhas aqui, viado. Me dá um dia. Vocês vão ver o estrago. Alguém aqui? Sabia? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém? Então tá. Rapazinho, rapazinho. Tem um cara ali em cima que tá achando que não tem ninguém vendo ele. Foi mal, véi. Foi mal, véi. Desculpa aí, cara. Foi mal, véi. Bom, eu tô 18 barra 9. Então tá mais ou menos isso aqui, cara. Dava pra ser melhor? Pois é, gente. Mas me conta o que vocês estão achando desse jogo aqui. Vocês estão curtindo ele? Esse jogo é um dos melhores, com a jogabilidade melhor, véi. Na moral. Eu acho que a minha franquia favorita, véi, é sem sombra de dúvida os Modern Warfare. Nossa, são jogos muito bem feitos, cara. Você tá louco. Todos, o 1, o 2 e o 3. O 2 é o meu preferido, né? Mas acho que a trilogia em si eu considero bem melhor do que a do Black Ops, por exemplo. Black Ops 1, 2 e 3. Infinitamente melhor, cara. Bora. Esse mapa aqui é o meu favorito, véi. Esse mapa é muito bom. E essa Kog aqui, meu Deus do céu. Vamos ver se eu lembro como é que joga com essa bagaça. Rapazinho, para de usar esse negócio aí que eu não sei o que é, que eu não lembro. A Jug, não é? Ah, é. Acho que é a Jug. Esse bagulho que dá mais vida. Opa! Opa! Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Não lembro o que seria. Tem um trouxa... Ah, lembrei, lembrei. Exatamente. Exatamente. Tinha um trouxa campeonando ali, eu lembrei. Mano, o que estragava esse jogo aqui, quando ele não estava gratuito, era justamente os campers, véi. É ridículo o jeito que os caras jogam isso aqui, na moral. É muito escroto, véi. Olha lá. Olha o tanto de cara camperando ali. Agora, mano, me explica. O que é que os caras sentem para jogar o jogo desse jeito, véi? Agora que o trem saiu de graça, às vezes até melhora, né? Eu não sei. A gente vai ter que ver um pouco aí para ver como é que vai ser, né? Nossa, ver um pouco para ver como vai ser. Uau! Grande frase aqui. Genial, né, pô? Olha aí, os caras estão até quitando, véi. Tanto que está ridículo esse negócio. Meu Deus, não sejam escrotos, galera. Não sejam escrotos. Joga isso aqui que nem gente mesmo, sabe? Ai, M16, né? M16. A M16 é a arma de noob desse jogo aqui, saca? Se é um lixoso, você usa M16. Mata com uma rajada, véi. Você já viu uma arma de burst que mata com uma rajada? Pois é. Vamos trocar de classe aqui nessa bagaça. Os caras estão querendo brincar comigo, então eu vou brincar com esse também. Esses vagabundos. Eu acho que eu lembrei. Por que eu não jogava isso aqui, mas... Eu estou lembrando o motivo. Eu estou lembrando. Está vindo na minha memória. Meu Deus do céu, que coisa ridícula. Cara. Olha lá, camperando. Para de camperar, seu doente. Eu uso o Jug Nug, porque eu tenho medo de tomar um tiro aqui. Se eu tomar um tiro, eu vou morrer. Ah, cria vergonha, rapaz. Tem que usar Stop Empower, porra. Não é Jug, não. Jug é coisa de lixo. Coisa de retardado. Estou contraindo o câncer de jogar esse jogo. Meu Deus do céu, cara. Nossa Senhora. Eu estou 6 barra 16. Está muito divertido, cara. Nossa, que maravilha, velho. Realmente, o jogo está muito melhor, velho. Agora que ficou de graça. Meu Deus do céu. Tem que jogar como? Escondido. Porque senão você morre de 30 metros de distância. Aí você acerta um tiro de ponto 50 na cabeça do cara, o que acontece? Ele não morre, porque ele tem um colete. Olha lá, que beleza. Nossa, que maravilha, velho. Olha o outro camperando. Seu merdinha. Tudo merdinha aqui. Tudo merdinha. Eu vou levar o 6. Vocês vão ver se eu não vou virar isso aqui. Parece aqui. Vocês não gostam de camperar? Vou ensinar para vocês como é campera. Vem, passa aqui de novo. Você não usa o coletinho? Você não está de coletinho? Mano. Ah, não, velho. Na moral, os caras têm muita doença, velho. Nossa, os caras não jogam essa porra direito. Joga direito, meu Deus do céu. Nossa senhora. Só doença aqui, velho. Errei 45 tiros no maluco. Não tem nada não, porque a gente leva mesmo assim. E errei tudo de novo ali. Tá foda. Vai ter um cagão ali camperando. Mas não tem problema, não. Olha o coletinho. Olha o coletinho, safado. Vem, vem. Vocês querem brincar comigo, não querem? Vocês querem brincar comigo, não querem? Mano, se eu tivesse com a mira afiada nisso aqui, esses caras iam sofrer na minha mão, velho. Mas um mês sem jogar COD acontece isso aqui. Aí fica triste. Fica complicado aqui. Vamos dar uma segurada aqui, porque tem um cagão ali dentro do carro. E tem uns outros vagabundos camperando aqui. que vão complicar a minha vida, velho. Inclusive... Pode vir, não tem nada não. Não tem missão caindo, não. Toma, seu pedacinho de cocô. Mano, só tem eu jogando aqui, velho. Cadê o ré do time, velho? Não tem. Rapazinho, faça o favor de ficar parado. Esse helicóptero é nosso, né? É, tô achando que não vai dar, viu? Uma delícia jogar de Barret, na moral. Só a mira que tá lixo, velho. Nossa, minha mira tá muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Eu tô quanto? 22 barra 28. 22 barra 28 não dá. Aí não tem como. Nossa, é sério que tem dois caras ali? É sério isso? Ah, não, velho. Coletinho não, velho. Coletinho não, velho. Isso. Isso. Acabou. Ah, gente. Se vocês quiserem mais gameplay disso aqui... Gameplay foda. Tô falando de gameplay foda mesmo. De eu pegar isso aqui pra jogar e falar... Mano, vamos regaçar esses caras na porrada. Se vocês quiserem, você dá um like e comenta. Mais COD 4. Que eu vou trazer mais COD 4, beleza? Vamos fazer esse combinado aí. Quantos likes a gente põe nessa bagaça? 500 likes, vai. 500 likes não é difícil, não. Mete 500 likes aí nessa bagaça que eu vou trazer mais um gameplay fodástica de COD 4, beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. Por favor, não seja esses campers, cara. Não, 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 não. Joga andando pelo mapa, tá? Joga andando. Você vai fazer um favor pra humanidade. Então é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.